Como você tá vindo? Seu Machadinho, seu Machadinho. Seu Machadinho, seu Machadinho. Seu Machadinho, será que o senhor pode conversar com a gente um minuto? Dá licença que eu tô falando com a mamãe aqui, tô falando dos resultados. Resultado financeiro da casa? Resultado do Campeonato Brasileiro, mamãe é porco. Mamãe é palmeirense roxo. A casa está sem sinal de internet. O único sinal que a casa tem é a comunicação do senhor com a sua mãe. Machadinho, como é que fica? Eu preciso do sinal da internet. Eu quero entrar no meu site de namoro. Eu quero fazer conexões. Xilei, resolve isso aí. Esses pormenores é com você. Esqueceu? Eu sei que os pormenores é comigo, seu Machadinho. Mas eu entreguei o dinheiro pro senhor pagar os boletos. Então pronto, o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro, peguei o boleto, aí eu dei pro meu auxiliar de serviços gerais pagar. E o auxiliar de serviços gerais da casa... É o Leleco. Não, 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 não. Calma, calma, calma. Já sei, ele não pagou os boletos. Por que que eu, meu Deus, meu Deus, por que que eu mesma não paguei os boletos? Calma, gente, a gente vai resolver isso, eu e fica tranquila. A gente vai pagar esses boletos. Dá licença, seu Machadinho. Como é que a gente vai pagar isso e vai resolver isso como, seu Machadinho? É simples, é só chegar pro Leleco e falar, Leleco, você tem a responsabilidade. Eu pego o dinheiro, boto na mão dele, boto ele na frente do banco, e ele vai lá pagar o banco, porque senão eu não sou Machadinho. É isso. E por que que não pagou no aplicativo? Seu Raulcito, a gente está sem internet. Tudo porque o Leleco não pagou os boletos. É, o Leleco não paga boleto. Isso, gente. Peraí, peraí. É o Leleco. É o Leleco. Ai, meu, vou morrer! Ai! Leleco, o que que houve? Leleco! Estou horrível! Leleco, por que que você não pagou os boletos? Pelo amor de Deus! Sofri um acidente horroroso, você falando em dinheiro? Será que a minha vida não vale mais do que dinheiro e boletos, por favor? Leleco, o que que houve? Fala pra mim, o que que aconteceu com você? O que que houve, Leleco? Eu sofri um acidente aqui e praticamente morri, gente. Uma coisa horrorosa. Olha, eu vou precisar de um atestado e de dinheiro. Se eu puder me dar um dinheiro que eu tô péssima. Deixa eu ver, Leleco. Olha aqui, dona Perpétua. Dá aqui o pé. Leleco. O que que foi? Eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Vai te amputar! Pelo amor de Deus! Calma, Leleco. Leleco, essa lesão aqui não vai deixar você participar da próxima Copa do Mundo. Ela bateu com a cabeça na trave um tempão, ninguém sabe. Gente, eu vou na farmácia comprar um analgésico pro Leleco. Eu vou lá buscar o remédio pra você. Aproveita que o senhor vai na farmácia. Você não precisa pagar, não. Eu vou fazer essa gentileza, tá, Leleco? Você fala lá pro farmacêutico pra botar na conta do Machadinho, tá bom? Na conta do Machadinho? Fala que eu sou cliente do pediatra doutor Osório Mendanha. Doutor Osório Mendanha. Isso! Seu Tini, traz um remédio pra labirintismo da dona Perpétua que ela vai gofar daqui a pouco. Bom, tô indo. Olha aqui, Leleco. Leleco. Fala sério. O que que aconteceu? Você foi atropelado, é isso? Não. O que aconteceu foi o seguinte. Eu sofri um acidente e é tudo culpa do seu Machadinho. Eu vou querer a indenização. Ah, tá. Agora a culpa é minha. Vê se pode a culpa é minha. Tu deu um 360 aí, ó. O cocum quase saiu voando. Dá um pouco aqui na cadeira. Mais duas giradas. O labirinto. Dá um pinote aí. Pede pro pessoal da ambulância ficar próximo, hein? Que hoje vai dar ruim aqui. É, você não paga o boleto e fica cheio de desculpa. Mas isso aí é só um detalhe, não é? O que que tem a ver o problema da internet com o seu machucado? Vou explicar. Posso explicar? Tá um homem interrompendo. Eu fui ligar pra empresa pra pedir a segunda via do boleto da internet, né? E aí, conseguiu a segunda via do boleto, Leleco? Não, eu não consegui, por conta do cachorro. Cachorro? Mas o que que o cachorro tem a ver com o boleto atrasado? Seu Rausito, você não conhece o Leleco? Daqui a pouco ele vai colocar um dinossauro na história. Você conhece a história, então? Sabe quem é um dinossauro? Não, a verdade é o seguinte. Eu estava ligando pra lá, pra companhia da internet, pra reclamar, pedir a segunda via do boleto, quando do nada, gente, surgiu um animal, um cachorro, que veio correndo atrás de mim violentamente, querendo me morder, me atacar, uma coisa horrorosa. Mas o cachorro é um perigo. Pois é, aí eu saí fugindo do cachorro, né? Eu corri e aquele animal vinha com as dentes... Agora, dentes que você até invejaria, gostaria de ter uns próprios desses. Quando eu estava chegando aqui na porta de casa, graças ao seu machadinho que não consertou o buraco, eu me estabaquei todo no buraco que tinha aqui na frente, torci meu pé. Culpa de quem? Do machadinho que não consertou o buraco lá. Alto lá! Quem tinha que consertar aquele buraco na calçada era você, Leco. Isso é só outro detalhe, pelo amor de Deus. Leco, vem cá, eu não entendi uma coisa. Por que que você foi lá na esquina pra ligar? Ué, é por causa da dona perpétua que ela me deu um conselho. Ela disse que lá na esquina tinha sinal. Mas tem sim. Ele fica piscando assim, ó, verde, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, vermelho. E aí